Poesia é da hora! Salve, salve Gilberto Cruz, comunidade brasilândia, poetas, ouvintes, tudo bem com vocês neste domingão do dia 11 de junho, dia do nosso boletim Poesia é da hora de todos os domingos aqui no programa Meu Caro Amigo, Cantareira FM. O que temos para hoje, Gilberto Cruz, aqui no boletim Poesia é da hora, já separei aquela nossa falta toda especial com os nossos abraços poéticos e também com as nossas dicas culturais, separei um evento político, samba e uma festa, vou falar um pouquinho deles já já E como a gente sempre fecha daquele jeito muito especial, poesia neles, poesia nelas E o poesia deles, poesia nelas, deste domingão vem com o texto poético da poeta Ana Paula de Mauá, Gilberto Cruz Ana Paula de Mauá, vou fechar o boletim Poesia é da hora com o texto dela Bora então com os nossos abraços poéticos, deixar todo mundo naquela vibe boa que o boletim Poesia é da hora tem Abraços para o pessoal do coletivo Poesia é da hora, salve, salve Cacá Silva, Zona Leste Sônia Biscaim, Zona Norte, salve Ronaldo Vieira, Agenda Periférica, tamo junto Chantilly, Listas Negras, Zona Oeste Adão, Santos, São Paulo Zé Sarmento, Zona Sul Roseli Paz, Arujá Rapper Gênio X de São Paulo Clarice do Jardim Guarani Inês Mioto, Caxambu, Minas Gerais Aline Souza de São Paulo E todos os idosos aí que nos ouvem Aquele forte abraço, sintam-se à vontade aqui no nosso boletim Poesia é da hora Dicas culturais E a primeira dica de hoje Gilberto Cruz é da parada LGBTQIA+, dia 11 de junho Vai rolar a parada na Avenida Paulista Lembrando que essa parada entrou no calendário da cidade desde 1997 Ao longo dos anos tornou-se uma das maiores do mundo no gênero E aí tem várias ONGs envolvidas, Mães pelas Diversidades também Tem militância, direitos, reivindicações, shows, causas e diversão, claro, e por que não? Contando aí com a programação da parada vai ter a Pabllo Vittar, vai ter Daniela Mercury, vai ter Pocah, vai ter MC Rebeca E mais de 19 trios elétricos Então é um evento muito importante, respeito em primeiro lugar E quem quiser colar, cole mesmo para fortalecer Essa é a primeira dica parada LGBTQIA+, na Avenida Paulista hoje Próxima dica de Gilberto Cruz Para quem gosta de festa junina, não pode perder Ali no Parque da Água Branca, na Barra Funda Está rolando uma festa muito da hora Com quentão, vinho quente, quadrilha Tudo que uma festa junina merece Vai ter lá no Parque da Água Branca Pertinho do metrô Barra Funda Quem gosta não pode deixar de passar lá Essa festa já está rolando aí desde o dia 8, vai até hoje Quem quiser dar uma passadinha lá É até as 19 horas, festa junina No Parque da Água Branca Última dica de Gilberto de hoje É um samba E esse samba vai rolar no próximo domingo No próximo domingo, dá para se programar aí Então você que está nos ouvindo É o Samba na Honestidade Esse Samba na Honestidade vai rolar no Centro Cultural Monte Azul Centro Cultural Monte Azul Que fica ali na Avenida Tomas de Souza 552 Para chegar junto, ouvir um samba Se alegrar, ficar feliz Tem que contribuir com um quilo de alimento Que também vai ser destinado aí Aos que precisam, aos mais necessitados Então leva um quilo de alimento Curte um samba, se divirta E ajude também outras pessoas Beleza? Dicas culturais, ok? Abraços poéticos, ok? Agora vamos partir de Humberto Cruz Para aquela parte que a gente gosta muito Que a gente espera bastante também Que é a parte do Poesia Neles Poesia Nelas E o Poesia Nelas Poesia Nelas deste domingão Vem de Mauá, Gilberto Cruz E essa pessoa eu sei que você conhece também Que é a poeta Ana Paula Costa Silva A Ana Paula Costa Silva nasceu no dia 15 de junho de 81 em Santo André Hoje ela reside em Mauá Estuda licenciatura em letras Pela Universidade Unicesumar Ela já catou material reciclável pela Copercata Atualmente ela está trabalhando pela Prefeitura de Mauá Como recepcionista na unidade de saúde Opa! Barão de Mauá Mulher Negra Mãe de 5 filhos Maravilhosos Conheço todas as crianças Raissa Nicole Nicolas Stephanie E o pequenininho Arthur São seus maiores tesouros Casada com Isaia Enéas Escreve suas poesias Há mais de 20 anos Por incentivo dos pais Olha que da hora Os pais incentivando os filhos a escrever O Sidney Silva E a Elza Costa A Ana Paula participa com a gente aí do Sarau Poesia da Hora também Ela versa os seus versos e também versa versos de outros poetas E contribui muito toda vez que ela pode colar em nossos saraus Ela sempre faz uma diferença muito grande É tão bom quando a Ana Paula consegue ir no Sarau Poesia da Hora É muito legal O seu primeiro livro, inclusive Suplicas de um Servo Foi publicado pela editora Copacesso Da Hora demais E só agradece, Ana Paula Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você Você admiro a sua luta Você é uma mulher incrível Gratidão por ter mandado o seu texto aí Você rascunhando o texto Mandando lá pro zap pra mim Aí, Mara, dá uma olhada aí nesse texto Pô, mano, olha que bom prazer Da hora Que bom que você tá nativa escrevendo É isso que a gente quer mesmo Então, gratidão por partilhar O seu texto poético conosco Eu peço licença pra ler seu texto É mais ou menos assim Gilberto Cruz Sou como a Fênix Renascida das cinzas Porque sim tem Deus que me ilumina Que me aquece Me alimenta Me sustenta Irei presentear-me Todas as vezes Que achar que mereço Me levarei para passear no shopping No cinema Me levarei ao teatro Planetário Me levarei ao restaurante E pedirei ao garçom Uma bela porção E um vinho do bom Brindarei o amor Ao respeito E a esperança Me pegarei em meus braços E dançarei uma bela dança Uma música romântica E foi assim Que descobri Estou apaixonada Por mim É, na palma Esse é o seu texto O texto Do boletim Pois é, da hora Deste domingão Agradeço aí mais uma vez Tamo junto Domingo que vem Romeica Próximo do próximo Eu Com o texto De Sui Teixeira Então a gente se vê Numa próxima Beleza? Valeu Tamo junto Vai São Paulo Hoje é São Paulo e Palmeiras Eu vou estar lá no Morumbi Gilberto Cruz Tamo junto Valeu Fui 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 Fui